O item 34, processo 48.500, 106, 2013 e 21. Impacto na implantação do reforço autorizado pela Resolução Autorizativa 4.090 de 2013, devido à implantação dos objetos do leilão nº 7, 2012, lote F, e do leilão 13, 2013, lote A. O diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão nº 3, 2010, outorgou a Linhas de Transmissão Montes Claros a implantação da SE Itabirito 2. Na consolidação de obras da rede base do ciclo de 2013, consta a obra de seccionamento da LT 500KV, bom despacho 3, ouro preto 2, na SE Itabirito 2, com a construção de trechos em 500KV, de 4 cabos de 749.8 MCM, circuito duplo e modos de manobras associados. Por meio da Resolução Autorizativa 4.090 de 2013, a ANEL autorizou a Furnas a implantar o seccionamento da LT 500KV, bom despacho 3, ouro preto 2, na SE Itabirito, com prazo de entrada em operação comercial até 14 de maio de 2015. E o contrato de concessão nº 6, de 13, outorgou até 18, a implantação e instalação da SE Estreito, SE Itabirito 2, e da LT 500KV Estreito e Itabirito 2. E o contrato de concessão nº 11, de 14, outorgou à Mariana Transmissora de Energia, a implantação de instalações na SE Itabirito 2, SE Vespasiano 2, e da LT 500KV Itabirito 2, Vespasiano 2. E por meio da Nota Técnico nº 153, a SRT analisou os empagos das obras licitadas e outorgadas por meio dos contratos de concessão nº 6, de 13, para a TE 18, e nº 11, para a Mariana Transmissora na obra autorizada a Furnas por meio da Resolução Autorizativa nº 4.090. E por meio do ofício 166, a SRT encaminhou a Nota Técnico nº 153, para conhecimento e manifestação dos agentes envolvidos na implantação dos reforços de ampliação da SE Itabirito 2. E por meio de cartas citadas aí, a LT, CM, Furnas e Mariana apresentaram, respectivamente, suas respostas ao ofício 166 da SRT. E por meio da NT 292, a SRT complementou o disposto na Nota Técnico nº 153, e recomendando a retificação da Resolução nº 4.090, e a minuta de resolução foi vistada pela Procuradoria-Geral. Em 13 de 10, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Wanda Beatriz Corrêa, representante de Furnas Centrais Elétricas da SE. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez a gente vem aqui tentar esclarecer alguns pontos com relação à substração de Itabirito, que tem dado uma série de problemas. Pois é, eu já tentei, mas aí ele fica atrapalhando um pouco aqui. Bom, Itabirito 2, como já foi dito, é uma substração da empresa LTMC, que teve o contrato de concessão 003, de 2010, com previsão de entrada em 2012, e, se não me engano, ela entrou em maio de 2014. Em 2013, se não me engano, em janeiro de 2013, Furnas recebeu um ofício da NEL solicitando documentação para seccionamento da linha Bom Despacho do Preto 2, fazendo um loop e entrando na subestação de Itabirito, um loop de 3 quilômetros, e não meio quilômetro, como estava inicialmente previsto. Foi um loop de 3 quilômetros entrando na subestação de Itabirito 2. E essa documentação foi enviada à NEL em março de 2013. Nessa época, a subestação de Itabirito ainda estava em fase de construção e não havia como prever como seria feita a conexão das linhas de Furnas. Inicialmente, foi previsto que as linhas de Furnas entrariam bem ao lado dos vãos da linha Ouro Preto 2, São Gonçalo do Pará, que já havia, já tinha um esquema de onde elas seriam implantadas. O empreendimento foi autorizado pela ANEL, através da resolução autorizativa 4.090 de 2013, e em novembro de 2013, no dia 1º de novembro de 2013, Furnas, verificando os lotes do leilão, acho que o 13 de 2013, verificou que havia uma sobreposição da linha de Itabirito 2, Vespasiano 2, com o lote já autorizado na 4090 para a entrada de Furnas. e verificou que o leilão de 2012, o lote de estreitos Itabirito, já estava ocupado também e era onde Furnas havia sinalizado que entraria com um dos seus vãos de linha. Esse foi, do lado direito aqui, foi o que Furnas encaminhou para a ANEL e foi o que a ANEL deu autorização a Furnas. Foi exatamente esse desenho, mas o diagrama unifilar foi, ao lado da São Gonçalo, foi autorizado esses vãos a Furnas pela resolução. Porém, a realidade foi aquela ali. A ATE 18 já estava com seu vão de estreito, comprometido no leilão, e a Mariana, para 2014, tinha aquele vão previsto para o leilão. Furnas alertou isso à ANEL, através de carta, no dia 1º de novembro, e solicitou à ANEL instruções do que fazer com relação a isso. Em fevereiro de 2014, a ANEL solicitou, quer dizer, em 17 de janeiro de 2014, a ANEL mandou um ofício a Furnas, pedindo que Furnas, então, complementasse todas as informações encaminhadas anteriormente, em março de 2013, para o que seria necessário para Furnas alterar as entradas de linhas dela, em termos de orçamento, custos, obras, serviços e tudo mais, encaminhassem do dia 17 de janeiro de 2014 até o dia 31 de janeiro de 2014, para a ANEL analisar. Impossível de fazer, dentro de um prazo de menos de duas semanas, um orçamento na substração tão complexa como é a substração de Itaverito. Furnas, então, solicitou uma reunião com a ANEL para explicar o porquê que não poderia, em 12 dias, atender essa solicitação da ANEL e, em fevereiro, Furnas veio à ANEL em reunião com a SRT, a SCT, apresentou toda a documentação e as duas superintendências, então, solicitaram que Furnas fizesse uma reunião com os agentes envolvidos de forma a tentar solucionar o problema criado, tanto com a dona da substração de Itaverito, quanto com a Mariana. Furnas fez a reunião, porém, como não havia como chegar a um consenso, principalmente porque ninguém tinha poder de decisão, nenhuma das empresas ali tinha um poder de decisão para chegar a qualquer consenso. Não se chegou a lugar nenhum, trouxemos de novo o problema para a ANEL e, em junho de 2014, desculpa, ali está 2013, 2014, a ANEL voltou a enviar uma nota técnica que foi a 153 para todas as empresas envolvidas com a proposta que foi apresentada para as empresas. A proposta foi essa aqui. Quer dizer, não foi essa. Inicialmente, ela botou os vãos, manteve os vãos da ATR onde estavam, botou os vãos de Furnas ali e jogou os vãos da Mariana lá para baixo. A Mariana não concordou porque isso alteraria toda a previsão dela para o leilão e todos os cálculos que ela fez para a RAPE oferecida no leilão. E, então, houve uma segunda proposta em que a ANEL botou a Mariana nesse ponto. Só que a Mariana, no ponto em que está, ela simplesmente, ela entra num ponto de interseção com o Furnas. E a Mariana só entra em 2017. Dizer que o ponto B é um ponto só de interseção não é toda a realidade. A realidade é que o Furnas vai construir todo o barramento, os dois barramentos, que seriam obrigação da Mariana, Furnas vai construir. Não é apenas o vão de interligação, é a construção dos barramentos todos até chegar ao ponto da Ouro Preto. E a ANEL optou por essa solução e resolver, como ela disse, o ponto B depois. Essa foi a solução e o Furnas respondeu para a ANEL o seguinte, que, infelizmente, existe um grande problema na área Minas, que é a necessidade de licenciamento ambiental. E como já foi consultado, mesmo para um loop de três quilômetros, onde o Furnas acabou de licenciar uma linha de quase 200 quilômetros, o órgão ambiental destacou a necessidade de licenciamento ambiental completo. Furnas já contratou o projeto básico, porém, sem a possibilidade de evoluir, devido à indefinição do posicionamento dos vãos, o projeto básico está parado. Os pontos terão grande impacto, os pontos de conexão terão grande impacto no custo, no prazo de evolução da obra, a área bastante irregular, com elevação, sendo impactada ainda por bacias de dissipação de águas pluviais construídas nos locais de expansão da subestação. E existirá sempre necessidade de uma revisão do orçamento apresentado, tendo em vista um novo lugar, um novo local proposto pela ANEL. Esses são os vãos que foram indicados para Furnas. Seriam aqueles dois vãos que nós mandamos. Esses são os dois vãos que a ANEL está indicando agora. Basicamente falando, isso é a área de Tabirito. Ali eram os dois vãos que nós queríamos fazer. Esses são os dois vãos. Observem as bacias de dissipação. A obra ali vai ser uma obra de extrema complexidade. Uma obra que vai envolver uma quantidade quantidade de terra plenagem e de drenagem daquela área imensa. Bom, a autorização para Montes Claros, a instalação de... Foi autorizado recentemente para Montes Claros a instalação do segundo banco de Itabirito com previsão de entrada comercial até 19 de novembro de 2016. Esse segundo banco, ele posterga a necessidade desse seccionamento da LT Bom Despacho 3 Itabirito 2 no horizonte do plano decenal. Até onde enxerga o plano decenal perde-se a necessidade de haver esse seccionamento. E ele vai ser instalado dentro da área energizada da subestação sem necessidade de licenciamento ambiental. Ou seja, o loop de 500 KV da Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 só apresenta ganho para o sistema no período anterior ao entrada em operação desse segundo banco de transformador da SAI Itabirito. Os aspectos ambientais... A senhora pode, por favor, concluir. Já botou o tempo aí. O desempre... A linha é para o... Desculpa. é extremamente complicado tentar explicar um projeto dessa complexidade... É por isso que tem a possibilidade de fazer reunião com o relator e com os demais diretores. Foi pedido... A sustentação oral não adianta ter um prazo limitado. Foi pedido, foi enviado... Por favor, conclua a sua... Fala, por favor. Sim, senhor. A linha Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 está pronta há 190 dias, comissionada e desligada há 190 dias por causa de licenciamento ambiental. Nós não podemos sequer prever quando vai ser conseguida a licença de instalação para esse loop de Ouro Preto. os aspectos legais. Diante da incógnita de conseguir essas licenças de instalação dessa... desse loop de Itabirito, as vantagens decorrentes dessa linha, elas podem simplesmente não se concretizarem. Elas podem entrar após o transformador de... da subestação de Itabirito e ela ser uma obra inóqua ao sistema. E eu acho que, hoje em dia, à luz dos investimentos prudentes e se buscando soluções técnicas que atendam ao sistema interligado, a gente não tem o porquê de fazer investimentos que não atendam ao sistema interligado. Obrigada. Procuradoria. Trato-se aqui de um pedido em relação... Pedido de consideração em face no reforço autorizado na resolução autorizativa 4.090-2013. Aqui a matéria é essencialmente técnica, análise da Procuradoria, foi sobre aspectos de legalidade da resolução autorizativa, de modo que entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada para a diretoria. Eu vou pedir para o Júlio fazer uma fala sobre esse ponto. Por favor. Bom, a questão aqui envolve dois pontos fundamentais. O primeiro é o espaço. Como a Presidente Furnas já disse, existe uma sobreposição entre o que foi autorizado e as obras que foram licitadas posteriormente na mesma subestação. mas além do espaço tem um problema do tempo. Furnas, apesar de ter a mesma ocupação de espaço, Furnas é quem entra antes. Então, no pleito inicial que Furnas fez, existia no entender de Furnas a possibilidade de atrasar as obras de Furnas da primeira autorização para casamento no fim de 2016 com a segunda obra autorizada associada a um transformador, o que levaria o prazo atual para cerca de dois anos ou um ano e dez meses mais ou menos em relação ao que tem hoje. E quando consultamos o Ministério e a EPE eles não concordam com essa necessidade postergada, pelo contrário, eles reafirmam que é necessário que essa obra entre, mas não precisa entrar na data que hoje está autorizada, ela pode ser atrasada de maio de 15 para agosto de 15. Então, em conversas que tivemos tanto com Furnas quanto com as demais transmissoras e com a SCT, além do Ministério e da EPE, o que nós chegamos à conclusão era que o que podemos fazer imediatamente, é o que está instruído no caso concreto aqui, é a alteração de prazo de maio para agosto, que é o único ponto em contexto envolvendo os dez envolvidos. E continua a análise para que, no âmbito dos contratos de concessão daquelas transmissoras que vêm a posteriori, sejam adequados, não o contrato exatamente, mas o projeto básico, por exemplo, para que aquele equipamento que está sendo, que foi licitado e que está sobrando, ele seja colocado em uma posição diferente, de modo que não se precise editar o contrato de concessão e que se aproveite todos os equipamentos que foram comprados. Então, na prática, o que temos aqui é uma questão de bom versus ótimo. nós não conseguimos chegar no ótimo que é adequar a situação considerando todos os envolvidos. Mas o que temos aqui é o bom e como o ótimo inimigo do bom, a gente prefere já fazer o que é em contexto, que é adiar do jeito que está hoje, para maio, para agosto e continua a análise associada ao que fazer com aquele equipamento adicional. E quanto à questão dos gastos que a representante de Furnas mencionou, os gastos adicionais, o nosso item anterior resolve isso. Como o valor revisado o retroage desde o dia da entrada em operação, ainda que tenha alguma variação associada ao investimento, isso vai ser capturado à época da revisão e a questão é uma variação associada ao financeiro bastante reduzida. Esse é o resumo. Obrigado, Júlio. Eu acho que você sintetizou bem aquilo que eu vou passar aqui no voto. Então, primeiramente, eu acho que foi bem colocado, o Júlio botou o ponto que na verdade teve uma autorização e em dois leilões apresentaram alguns equipamentos que vão ter a sua posição. A resolução autorizativa foi otorgada para ser entrada de forma antecipada para atender o pleito de uma das obras e a segunda vai ser só em 2016. Então, eu vou passar o item 14. Portanto, conforme solução de planejamento de modo a evitar restrições operativas no transformador de 500 KV na perda da LT Itabrito 2 Ouro Preto 2 a obra de seccionamento Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 na Itabrito 2 autorizada pela resolução autorizativa se faz necessária após a entrada da operação da LT Estreito Itabrito 2. Essa linha, objeto do contrato de concessão número 6, está previsto para entrar em operação comercial em 25 de agosto de 2015. E a resolução 4090 estabeleceu a data de 14 de maio de 2015 para entrar em operação comercial de seccionamento da LT Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 na ECE Itabrito 2. Sendo assim, de modo a compartilhar as datas e conclusões das obras acima mencionadas com solução de planejamento deve-se postergar a data de entrada de operação comercial do reforço autorizado nessa resolução autorizativa conforme recomendado pela nota TEC 153 e 292 da SRT. Uma prorregulação posterior a essa data, conforme solicitado por FURNA em sua carta de junho de 14, não deve ser acatado, uma vez que o reforço e o seccionamento de 500 KV Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 na ECE Itabrito 2 faz-se necessário após a entrada de operação da LT Estreito 2 prevista para 25 de agosto de 2015 conforme mencionado acima. Além disso, a nota TEC 153 em seu item 18 levantou a possibilidade de alteração da posição de módulo de módulo de entrada da linha de 500 KV na Itabrito 2 Vespasiano 2 a ser implantada pela Mariana Transmissora na ECE Itabrito 2 levando-se em consideração a posição das instalações que serão implantadas por FURNA em sua carta a Mariana Transmissora informou que apesar de não se opor ao propósito de alteração de posicionamento de seu módulo de entrada de linha na ECE Itabrito 2 essa mudança implicará em alteração das premissas inicialmente divulgadas pela ANEL por meio do edital do loteado leilão 13 de 13 aceita pela concessionária que resultou na assinatura do contrato de concessão número 11 entre a União e a Mariana essa alteração de posicionamento implicaria segundo a Mariana a transmissora em alterações no constitutivo dos cabos de controle e força alteração no traçado da ECE Itabrito 2 a ser construída retrabalhos no serviço já contratado e executado tais como levantamento topográfico sondagem consultoria ambiental e fundiária dentre outras implicações que poderiam levar às alterações na RAP e no prazo estabelecido o contrato de concessão 11 de 14 sendo assim de modo a evitar alterações relevando o contrato de concessão recentemente assinadas as obras da ECE Itabrito 2 devem ser executadas com base nas premissas informadas inicialmente pela ANEL por meio do edital do lote A e posteriormente pactuadas entre a União e a Mariana por meio de um contrato de concessão número 11 de 14 Furnas deverá implantar as obras autorizadas por meio da resolução autorizativa 4090 com base no escopo já definido no autorizativo e de acordo com a disposição apresentada na nota técnica número 292 com base na disposição física apresentada na mesma nota técnica verifica-se a coincidência entre a posição do modo de interligação de barramentos associada à entrada de linha para a mão de espaço 3 autorizada a Furnas por meio da resolução 4090 e a posição do modo de interligação de barramentos associada à entrada da linha de espazenho 2 objeto do contrato de concessão número 11 assinado pela Mariana transmissora e tendo em vista que a previsão para a conclusão do empreendimento do objeto do contrato número 11 é para maio de 17 a ANEL avaliar posteriormente a implantação do modo de interligação dos barramentos de 500KV outorgados à Mariana transmissora em fase do exposto e considerando o que conta do processo em tela voto por retificar a resolução autorizativa número 4090 de maio de 13 alterando os anexos 1 e 2 da referida resolução postergando de 14 de maio de 15 para 25 de agosto de 15 a data de entrada na operação comercial do seccionamento da LT500KV OuroP2 Bom Despacho 2 na SEI Tableto 2 e determinar que a SRT analise e apresente a melhor solução para resolver o problema de duplicidade do modo de interligação de barramentos associado a Furnas por meio da resolução autorizativa 4090 e ao contrato de concessão número 11 de 2014 outorgada mariana transmissora de energia no prazo de 90 dias é o voto em discussão é que eu acho que você acabou endereçando então a questão que foi objeto da manifestação na sustentação oral que é o que o Júlio explicou que é o que era possível fazer nesse momento e esse estudo aqui naturalmente vai eventualmente propor algum ajuste no caso do contrato de concessão no caso da resolução autorizativa apenas a proposta concatenar com a necessidade que vai ser em agosto se por acaso ela atrasar um pouquinho a linha de transmissão da necessidade atrasar a outra também se atrasar na verdade é concatenar com a outra certo é bem isso né em votação com o relator eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a direita decidiu retificar a resolução autorizativa 4.090 de maio de 2013 alterando os anexos 1 e 2 da referida resolução postergando de 14 de maio para 25 de agosto de 2015 a data de entrada em operação comercial do seccionamento do LT500 Cave Ouro Preto 2 Bom Despacho 3 Nesse Itaberito 2 e determinar que a SCT analise e apresente a melhor solução para resolver o problema de duplicidade do modo de interligação de barramentos associado a Furnas por meio da resolução 4.090 de 2013 e ao contrato de concessão 11.2014 anel de 2014 outorgado a Mariana transmissora de energia SA no prazo de 90 dias próximo item e no prazo e no prazo Obrigado.